Pois fiquem sabendo que as crianças daquele orfanato são muito mais limpas e organizadas que vocês. Eu tô careca de falar que eu não quero saber de calcinha. Desceria, vai sair? Decidi. Eu vou fazer as pazes com o Jorgito. Aleluia, meu Deus! O que é que fica? Uma delusão sensata! Dessa vez a gente não vai perder o casamento. Só espero que a cobra da sua prima não apronte mais nada. Ele também.